Oi pessoal, vim falar sobre as atividades que nós podemos fazer com as crianças nesse período. E nós, como falamos no vídeo anterior, se você perdeu, vou deixar aqui na descrição, precisamos primeiro organizar a rotina da criança, organizar essa confusão que ela não está entendendo direito o que está acontecendo, fica angustiada porque o pai e a mãe em casa, todo mundo em casa e não pode sair, e não é férias, não é final de semana. Então a gente precisa fazer o máximo possível de estratégias para a organização dessa criança. O quadro de rotina, como nós vimos no vídeo anterior, é fundamental para todas as crianças, verbais, não verbais, para qualquer idade. Elas precisam se organizar, ter previsibilidade e saber o que elas vão fazer agora, depois, depois e depois. Uma ideia simples de quadro de rotina, todo mundo podia fazer, porque vai ajudar muitos pequenos, muito mesmo. Agora eu trouxe outra atividade que vai ajudar a criança a também se organizar, que vai acalmar essa desorganização delas e vai ajudar também vocês pais, porque já é uma atividade para fazer com a criança todos os dias. Nós podemos colocar nas gavetas e nos armários as figuras, as imagens do que é que tem guardado ali dentro. Por quê? Porque isso vai nos proporcionar fazer com as crianças mais atividades de autonomia e independência, que são as AVDs, que são as atividades de vida diária. É muito legal se elas souberem o que tem aqui dentro, aí elas podem mais facilmente pegar as suas roupas sozinhas, seguir os nossos comandos, vai lá na gaveta de cueca, pega a sua cueca, coloca a cueca, vai lá na gaveta de camiseta, guarda essa camiseta. Então você pode aproveitar a sua criança em casa para te ajudar. Você vai ter um ajudante que, enquanto você faz as atividades, vai ficar com você, ao invés de ficar te chamando, te puxando, te pedindo para fazer outra coisa, você coloca a sua criança na tua rotina, nas coisas que você precisa fazer em casa. E aí vocês passam um tempo juntos mais funcional, mais útil, e a criança vai adquirindo vocabulário, vai adquirindo autonomia, vai adquirindo aprendizagem, vai fazendo associações, e com o tempo ela vai se tornando mais e mais independente. A sugestão é que você imprima tudo que tem dentro de gavetas, que pode ser gaveta do quarto, que pode ser gaveta da cozinha, mas que você imprima fotos. Nós temos algumas disponíveis para download no nosso site, mas não precisa ser o que a gente tem, pode ser qualquer foto, pode ser foto verdadeira do que a criança tem, pode tirar das próprias roupas, dos próprios materiais da criança, ou pode pegar fotos qualquer no Google. Então essas daqui são algumas adaptadas, que nós temos num quadro, é um quadro na verdade de como a criança se vestir sozinha. Tem para download lá no nosso site, o que você coloca primeiro, depois, depois e depois. Mas eu estou adaptando para a gente colocar nas gavetas. Certo? Então gaveta das cuecas, pega um durex simples, qualquer, uma fita adesiva qualquer, se você quiser plastificar, fazer com velcro, você pode, se não, você pode imprimir assim mesmo e pegar fita adesiva assim mesmo e coloca aqui, gaveta de cuecas e meias. Então todas as vezes que você precisar pegar para trocar a criança, ao invés de você fazer por ela, você vai pedir para que ela faça, para que ela pegue e vai direcionar se precisar você dar um apoio físico para ela concluir a atividade. Mas ela já vai discriminando, já vai aprendendo e ampliando o repertório. Então aqui é a gaveta de bermudas, pega a bermuda. Aqui é a parte de camisetas e assim sucessivamente. Pode ser aqui, pode ser em vários lugares. Uma dica importante, bem importante, para crianças que estão em fase de alfabetização, que você coloque embaixo, escrito o que é. Então aqui, por exemplo, bermuda. Coloque em letras maiúsculas, porque nós temos vários formatos de letras, né? Se você coloca em letras maiúsculas, você padroniza, que é mais fácil para a criança aprender do que aquelas, sabe aquelas gráficas? Tem vários tipos de letras, tem cursiva, tem gráfica, padroniza em letras maiúsculas bastão. Então você pode, além de colocar o que está desenhado, você pode colocar o que está escrito também. Mesmo crianças que gostam muito de números e letras, elas gostam de números e letras para ficar repetindo de uma maneira estereotipada. Não necessariamente, não significa que ela vai ser boa para a interpretação de texto, para fazer coisas que nós queremos, para alfabetizar. Então mesmo crianças que gostam muito de números e letras, dá a função dessas letras. E aí coloque embaixo com o durex também o escrito do que é aquela coisa que ela está vendo, certo? E assim você pode fazer também na cozinha, você pode fazer também na sala, no seu quarto, para sempre você ter essa oportunidade de mostrar na área que vai ficar o material escolar dela. Então colocar o desenho do lápis, escrito embaixo o lápis, nos brinquedos, em todos os lugares. Isso pode ajudar muito a criança a se organizar e ainda estimular. Espero que tenha ajudado e que vocês aproveitem muito essas dicas. Passe esse vídeo para que mais mães saibam e possam ajudar outras e outras crianças. Beijo para vocês. Tchau, tchau.